Oi gente, no vídeo de hoje vamos continuar a falar sobre aplicativos para usar em Nova York. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, mas como tinham muitos aplicativos para falar a respeito, eu decidi dividir em duas partes e hoje eu estou trazendo a parte 2 desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo, dá um like nesse vídeo, ativa as notificações, me segue no Instagram e tudo isso aí. E se você não me conhece, meu nome é Laura, moro aqui em Nova York, sou jornalista e tenho esse canal para dar dicas sobre a cidade e também tem um blog onde eu escrevo diariamente, então eu recomendo muito vocês usarem esses dois canais para planejar a sua viagem para Nova York. No último vídeo eu falei sobre aplicativos para compras, entretenimento e alimentação. Hoje eu vou focar mais em transporte. O primeiro aplicativo é o Yahoo Tempo, eu já indiquei em outros vídeos. O Yahoo Tempo nada mais é do que o aplicativo para previsão do tempo. Gente, não perguntem para as pessoas quantos graus está fazendo, se está muito frio, etc e tal. Isso não é má vontade, isso é a questão de que ninguém tem como dizer quantos graus está fazendo, só sentindo e também porque a percepção de frio das pessoas muda muito. Para muita gente, 16 graus é frio, para mim, por exemplo, não é. Então sempre olhem o aplicativo. E o Yahoo Tempo, o bom dele é que ele dá a temperatura para hoje, nos próximos 10 dias, a temperatura hora a hora e a sensação térmica. Chequem sempre isso. Além de previsão de chuva, né, como que está o vento, que horas que o sol vai se pôr, que horas que o sol vai nascer. Todo esse tipo de coisa o Yahoo Tempo informa e você consegue adicionar várias cidades no aplicativo para você ir acompanhando não só a previsão da sua cidade, mas também de Nova York ou qual seja o seu destino. E se você tem dúvidas sobre o clima em Nova York e as estações do ano, procura o vídeo aqui no canal que eu já falei sobre isso e está bem esclarecedor. O próximo aplicativo que eu vou indicar, ele é meio clichê, mas eu gosto de reforçar essa dica, é o Google Maps. Google Maps é vida. Eu fico pensando como que a gente viajava antes sem ter Google Maps. Porque ele é o nosso guia, né, não importa hoje muito se você não fala o idioma. O Google Maps ajuda muito, né, a você se localizar na cidade, saber qual é o trajeto para chegar até aquele local. No caso de Nova York, o Google Maps é ótimo para você simular um trajeto, saber qual é a linha de metrô que você vai pegar, onde você vai pegar, quantas paradas são, quanto tempo você vai levar, quanto tempo você vai levar caminhando, ou quanto tempo você leva de carro, no caso o táxi, né, o Uber, ou quanto tempo você leva de metrô. Então, ele é ótimo para todas essas situações. Se você quer saber onde fica tal lugar, né, aquela loja ou aquela atração, Google Maps, instalem no celular de vocês, porque é imprescindível ter isso durante a viagem e até antes da viagem para vocês começarem o planejamento. Próxima lista de aplicativos que eu vou indicar para vocês, eu chamo de Uber e Afins, porque são aplicativos como o Uber, além do Uber. Então, eu indico vocês baixarem o Uber e também baixarem o Juno, o Lyft e o Via, que são outras empresas concorrentes do Uber que existem aqui em Nova York. Aqui na tela tem códigos de desconto para vocês pagarem mais barato na primeira corrida. O Uber aqui tem várias categorias, como o Uber Extra Large, que é um Uber bem, bem, é um Uber maior, né, que tem capacidade para mais pessoas. Tem o Uber Pool, tem o Uber com car seat para beber, tem uma infinidade de categorias de Uber, né. O Lyft também tem o Lyft Line, que é para dividir. O Via é um sistema só de shared rides, né, onde você divide como uma minivan, é muito prático, é muito barato também. Então, aproveitem e baixem esses apps. Todos eles também são opções para vocês irem ou virem do aeroporto, porque eles têm promoções, sabe, o Via tem preço fixo para aeroporto. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link com mais informações sobre cada um desses aplicativos. Então, aproveitem, baixem, cadastrem o código de desconto mais perto da viagem para não expirar e aproveitem para usar esses aplicativos sem gastar muito. Vocês sabem que aqui no canal eu já ensinei como usar o metrô, uma série de vídeos ensinando como usar o metrô e um dos aplicativos que eu indiquei, eu e a Patrícia indicamos nos vídeos, foi o NYC Subway, que é um aplicativo bem simples que mostra toda a malha de metrô, né, todas as linhas de metrô de Nova York. Ele tem um service status que mostra como estão as linhas, né, se elas estão com algum problema naquele final de semana ou não. E também tem o Road Planner que você vai fazer a simulação do trajeto. Mas para isso eu recomendo o Google Maps, eu acho que ele é melhor, mas eu acho bacana ter o NYC Subway para você ter o mapa de metrô no seu celular, para poder dar uma conferida sempre. Ainda falando de metrô, vale baixar o MTA Weekender, acho que é assim. Na verdade, ele é um aplicativo focado nas mudanças das linhas de metrô que acontecem nos finais de semana. Metrô aqui sempre muda no final de semana porque tem linha e manutenção, então esse aplicativo informa todas as mudanças das linhas. É muito prático, assim você não fica perdendo um tempão na estação esperando aquele metrô que nunca vai chegar. O MTA E-TICS também é muito prático para quem vai usar o Metro North ou o Long Island Railroad porque você consegue comprar os tickets de trem. Se você está planejando alguma viagem para fora da cidade, né, você vai usar o sistema de trens. E esse aplicativo é muito prático, você não precisa ir até a máquina. Então você compra os tickets, o horário que você quer, ele tem uma validade e quando você entrar no trem você só ativa. Quando o cara passar para conferir o ticket você mostra no aplicativo. Eu achei super prático, a última vez que a gente usou o trem aqui, a gente não comprou na máquina, usou o aplicativo e foi maravilhoso. Eu acho que essa dica vai servir mais para quem mora aqui, mas lá no blog tem muita sugestão de passeio fora da cidade, então se você quiser dar uma olhada, depois você pode também incluir um passeio no seu roteiro e usar esse aplicativo. Também vale a pena baixar o NYC Ferry. NYC Ferry é o sistema de transporte em Nova York que usa ferries, barcos. Então hoje você já pode se locomover na cidade usando barcos, por exemplo, para ir de Astoria, para vir para Manhattan, para ir até Red Hook, para ir até Rockway Beach. Tem um sistema de ferries, foi implantado esse ano e você pode comprar os tickets na hora, mas também pode comprar pelo aplicativo que é muito mais prático. Vou deixar aqui na caixa de descrição também um post explicando como funciona o NYC Ferry. Se você vier num mês quente para Nova York, eu recomendo muito fazer um passeio de bicicleta. E aqui a gente tem o sistema de City Bike, que é do City Bank, para você alugar bicicletas e andar por toda a cidade. O sistema está ótimo, tem muitas estações de bicicleta, tem praticamente uma a cada esquina. E apesar de você poder desbloquear a bicicleta no Totem, vale mais a pena você usar o aplicativo. É muito mais prático, né? Porque se você fizer no Totem ou no aplicativo, ambos vão precisar sair com cartão de crédito. Informa quais são as estações perto de você, se aquela estação tem mais ou menos bicicleta, para você planejar a sua viagem, informa o tempo que você está com a bicicleta. É muito bacana, muito prático para você gerenciar as suas corridas de bicicleta em Nova York. Então, se você pretende usar o serviço da City Bike, que vai ter post aqui na descrição do vídeo explicando tudo a respeito, aproveita e baixa o aplicativo também. Então é isso, como vocês viram, esse vídeo foi focado mais em apps de transporte, apesar de ter tido o app de clima também. Muito vantajoso vocês fazerem uso de todas essas ferramentas, para que o tempo aqui em Nova York seja otimizado, né? A gente tem que fazer planejamento, especialmente numa cidade como Nova York, que oferece tantas coisas para a gente fazer. Uma cidade que é cara também. Espero que vocês tenham gostado, não deixem de se inscrever no canal, de me seguir no Instagram, dar um like nesse vídeo e deixe sugestões de pauta para os próximos vídeos aqui no canal. Até a próxima!